Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. E se você quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares. O link desses cursos está na descrição. Essa é uma questão da UFPR adaptada. O processo de separação de uma substância é uma etapa de rotina no isolamento e na purificação dos produtos de uma síntese. A extração ácido-base, por exemplo, é uma metodologia bem estabelecida para separação de tolueno e de ácido benzoico em hétero etílico. Nesse processo, a adição de uma solução aquosa de NaOH transforma seletivamente o ácido benzoico no composto A, esquema mostrado. A gente vai ver aqui aqui abaixo, tá? E devido à adição de água nas soluções aquosas, ocorre a formação de duas fases. O composto A, solúvel na fase aquosa, isso é importante, é separado da fase orgânica, enquanto o tolueno, solúvel na fase orgânica. Então ele está solúvel ali no hétero etílico, tá? Aí a gente vai ter aqui, permanece em sofrer transformação, a adição de ácido clorídrico na fase aquosa, regenera o ácido benzoico, o qual precipita e pode ser separado. Beleza, vamos tentar entender tudo aqui. Primeiro, aqui nós temos o ácido benzoico. Esse aqui é o ácido benzoico. E aqui nós temos embaixo o tolueno. O ácido benzoico e o tolueno estavam dissolvidos em um solvente orgânico, o hétero etílico, já que ele dissolve esses compostos orgânicos. Quando adicionamos uma solução aquosa, a gente tem água, mais hidróxido de sódio, mais NaOH, o que acontece? Esse hidróxido de sódio, ele vai fazer uma reação ácido e base com o ácido benzoico, formando o sal, que é esse composto que nós temos aqui, e aí a gente tem também a formação de água. Então, vamos pegar esse composto, essa molécula, por aqui embaixo. O ácido benzoico, está aqui. Ele vai reagir com a base, NaOH, e aí o Na vai trocar de lugar, o cátion vai trocar de lugar com o hidrogênio, que é um cátion aqui também, desse grupo hidroxila, formando, então, esse sal orgânico, né? Ó, dupla O. Ó, o O continua ali, menos, com Na+, mais, o que foi formado? Quando esse hidrogênio vem para o lugar do Na, foi formado uma molécula de água. O meio é aquoso, tá? A reação ocorre meio aquoso, Mas o que é importante é que você observe que aqui, ó, a gente tem a formação de um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico. O sal de ácido carboxílico, ele tem uma parte da sua estrutura aqui, ó, que é bem polar. Como a molécula de água é uma molécula conhecidamente polar, né? Ela tem uma carga parcial negativa, carga parcial positiva. Polar com polar, eles tendem a ser solubilizados, eles são miscíveis entre si, tá? Eles interagem bem. Então, embora aqui a gente tinha o ácido benzoico, que ele não era bem solúvel em água, tá? Ele tem uma certa solubilidade, mas não tanto em água, o sal de ácido carboxílico, ele tem uma boa solubilidade em água. Então, ele vai se misturar com a água quando a gente coloca hidróxido de sódio, pois é um sal na água, tá? Voltando aqui para a nossa reação, olha só. Então, essa aqui é uma fase aquosa, porque agora a água está solubilizando, está dissolvendo aqui esse sal. E a fase orgânica, ela é formada pelo tolueno, que está aqui, mas também pelo éter etílico, tá? Éter etílico. Esse éter etílico, ele é essa estrutura aqui, ó, tá bom? Então, é esse o composto que está dissolvendo aqui a fase orgânica, tá? É o solvente da fase orgânica. Depois, esse sal de ácido carboxílico vai reagir com ácido clorídrico. Nessa reação, ela é feita para você restabelecer. Então, vai ser feita essa reação para restabelecer aqui o ácido benzoico. E esse ácido benzoico, na água, como ele tem uma solubilidade menor em água, ele vai formar um precipitado. Então, ele vai formar um composto ali que você vai conseguir separar da água, tá? Agora, temos essa tabela aqui que tem algumas informações com relação à densidade desses compostos, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição deles. E temos aqui, na formação, a letra A e a letra B, são duas perguntas para a gente responder. Na formação de duas fases mencionadas no texto, indique qual é a fase superior e qual é a fase inferior. Justifique. Bom, pessoal, é só olhar a densidade. Então, a gente tem duas fases, a orgânica e a fase aquosa. A fase orgânica é formada por ácido benzoico. Opa, desculpa, ele vai virar fase aquosa, né? A fase orgânica mesmo vai ficar sendo tolueno com éteretílico. Esses dois, observe que eles possuem uma densidade menor do que a densidade do ácido benzoico e da água. Então, o ácido benzoico junto com a água vão formar uma fase inferior. Como a densidade é maior, eles tendem a ficar abaixo. Esses dois aqui possuem maior densidade, eles vão ficar abaixo. E o ácido só vai estar solúvel em água porque ele vai estar na forma de sal. Então, a gente pode colocar aqui, vai formar isso daqui, são duas fases. A gente vai ter aqui a fase aquosa. E vamos ter acima a fase orgânica. Na fase orgânica, a gente tem o tolueno, junto com o tolueno, mais o éteretílico. E na fase aquosa, a gente tem a água, junto com o ácido benzoico. Pode ser o sal do ácido benzoico também, mas eu vou colocar aqui, ó, ácido benzoico. Opa, não tem 160 aqui não. Ácido benzoico. E aí, basicamente, essa separação ocorreu por quê? Por diferença de densidade. Essa seria a nossa justificativa, tá? Então, nós temos essa separação por diferenças de densidade. Então, aquele que possui, aqueles compostos que possuem uma densidade menor ficam em cima e a densidade maior ficam embaixo, tá bom? Qual técnica seria adequada para separar o ácido benzoico recuperado após a adição de ácido clorírico? Após a adição, ó, você vai, vamos supor, você separou aqui os dois compostos, né? Separou a fase aquosa da fase orgânica. Essa fase aquosa aqui, você vai ter o ácido benzoico no fundo do recipiente, porque a densidade do ácido benzoico era de 1,8, né? Deixa eu ver aqui em cima, 81, não, 1,32. A densidade dele é de 1,32 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade que a gente tem aqui da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, aqui a gente tem a água e aqui a gente tem o ácido benzoico. Benzoico. Os dois foram separados, ele formou aqui, o ácido benzoico formou um precipitado, ele formou um precipitado porque ele é insolúvel em água, tá? Quando ele está na forma do ácido, enquanto a água ficou ali em cima. Aí a gente pode fazer que tipo de processo? Para separar um sólido de líquido, pode ser feita uma filtração, tá? A filtração pode ser aquela comum ou uma filtração a vácuo. No caso da filtração, pode ser a simples ou uma filtração a vácuo. Como ele é um composto orgânico, geralmente é uma filtração que vai demorar mais essa com ácido benzoico, a vácuo é a filtração mais adequada, tá bom? Só que sim, não impede você de fazer uma filtração simples também, porque você tem uma separação de sódio com líquido, as duas funcionariam. Também poderíamos citar aí o processo de centrifugação, poderia fazer também ir para o fundo do recipiente, o processo de decantação, tá? Então, assim, são processos que separam sódio e líquido. Mas o mais comum seria a filtração mesmo, que pode ser simples ou a vácuo. Eu acredito que a vácuo é a mais adequada no caso. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Nós vamos nos encontrar numa próxima aula, então, continuando aí o nosso estudo da química. Caso você queira conhecer os cursos do Estudo a Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos está na descrição. Se você quiser aulas particulares, estiver precisando de ajuda na resolução de questões de química, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estudo a Mais, que está na descrição também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí